Salve galera, Douglas Palette, Draco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, surgiu uma base aqui, que um nome todo estranho, esquisito Linguagem russa, tá uma base em russa essa daqui Não sei como que vai ser essa base, beleza? Por isso que eu decidi trazer pra vocês aqui o início do vídeo já fora Pra vocês poderem ver o nome da base Eu vou tentar escrever aí pra vocês, beleza? Eu vou colocar aí pra ver se alguém quando for procurar essa base Que nem eu aí, eu fui ver se como que era e tudo mais e não achei Então se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque as notificações aí Pra você não perder nenhum vídeo, hein? Simbora lá pra fazer essa invasão aqui Pra ver se é uma base extremamente boa Ou só o nome mesmo que é estranho, né? Vamos lá, beleza? Chegamos aqui na invasão, ó Eita cacetada que a base é gigantesca Já vi que a base é gigantesca Vamos ver É, não, pelo menos não... É, parece... Vamos dar uma primeira analisada Tá cheia de espinho Nossa, velho Como é que a gente vai passar aqui? Não tem nada na picape Ele fez tipo armadilha ali pra gente não passar mesmo, ó Beleza Aqui é o tanque Não dá pra gente passar Não é tão grande a base Se não se for analisar, ó Certo? Então vamos começar aqui a fazer Deixa eu ver se tem algum lugar aqui especial Que eu possa estar abrindo Vamos ver se a gente consegue decolar todos os cômodos aqui Opa, eu tô só tomando dano ali Beleza, aparentemente não tem nenhum lugar especial assim Pra gente poder estar explodindo Então Vou estourar aqui Seis batidas quebra a porta, tá? Bom, então já conseguimos aqui liberar um local Tem bastante baús, viu? Vamos dar uma analisada na base Eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui Agora vamos estudar a base inteira Beleza, galera? A gente já viu aqui como é que é Eu vou abrir a base toda E depois a gente vê Quais são os melhores baús, né? Aqui tem mais um baú Deixa eu quebrar aqui Ó, certo Já vai vir a primeira hora de zumbi Aqui não tem nada Não, tem baú aqui sim Deixa eu atrair os zumbis pra cá, ó É, seria interessante se eles viessem pra cá, né? Mas Certo? Tem dois baús aqui Um baú ali Agora vamos abrir esse último cômodo aqui Beleza? Pra gente ver o que tem na base tudo Seis batidas quebra Aqui não tem nada Então esse cômodo aqui não tem nada Mano, o local que eu abri Aparentemente é o local correto Certo? Esse baú é de level 1 Dá pra gente Não, é de level 2 Não, é esse baú de level 1 Dá pra gente fazer um esquema ali Pra gente entrar Certo? Então se eu for entrar aqui na base de novo Eu vou quebrar nesta parte aqui, ó Certo? Vamos abrir esses baús que tá aqui por dentro Pra ver se vale a pena Ó, baúzinho aqui De pedra Certo? Vamos ver esse outro baú daqui de dentro agora Se não compensa A gente nem abre, né? Ó, farm também Até que tá legalzinho esses baús aqui Mas nada que compense A gente precisa Tá estourando, né? Ó, então Vamos ver esses outros baús aqui Vazio Esse aqui não Não precisa abrir Opa Deixa eu fazer mais a eliminação aqui Certo? Esse baú aqui já valeu a pena, ó Seis galões de gasolina Sensacional Então já vou marcar esse daqui Esse baú a gente abre Vamos ver esse baú aqui Ó, esse daqui Já não compensa muito Tá? A gente abrir Só se caso For necessário Ô, rapaz Esse daqui já tem umas armas, hein? Então esse aqui a gente vai abrir, ó Vamos abrir esse aqui 100% Big One Veil Aqui só a comida Não vale muito a pena Esse aqui também não vale a pena Então vou fechar o jogo aqui Vou colar a pasta Beleza Então voltamos aqui A gente vai estourar essa parte aqui, né? Vamos ver Eu acho que é baú de level 1 aquilo ali Seis batidas A gente quebra Vamos ver É, isso mesmo Dá pra gente passar Esse baú aqui a gente quer Esses outros não Esse aqui também é interessante Não tem nada lá dentro E naqueles outros baús também não tem nada de interessante, né? Então vamos quebrar já esse daqui Eu nem tomei a sopa Porque... Ô, rapaz Olha isso, mano Eu não tinha visto, cara Que legal Muito bom Já vou levar tudo Sensacional Deixa aí, mano 19 barras de ouro Sendo que eu tô com muito ouro na base, cara Mas... 19 barras, mano A gente vai trocar isso aí com o vendedor Muito Ó, então dá pra gente fazer um certo bug aqui, ó Ó o que eu vou mostrar pra vocês Os zumbis, eles estão bugados, né? A gente chama eles pra cá, ó Certo? Aí eles vão causar o dano ali Beleza? Chamou todo zumbi pra cá Agora eu vou pro outro lado Lá do mapa, ó Opa Ó o que eu vou fazer Vou aqui do outro lado Lá do mapa, ó Os zumbis vão vir tudo atrás de mim aqui, ó Aí, aqui é melhor, ó Aqui eles vieram lá E eles ficaram com graça Não vieram, não Certo? Aqui eles não veem, ó É só encostar aqui pela parede E a gente vai fazendo esse procedimento, tá? Ó, pode ver que eles não acertam Aqui é o canto certinho É que eles não acertam Dá pra gente fazer até um all trick aqui Beleza? Aí eu vou e arrasto eles pra cá de novo, ó Ó lá, os pequenos já morreu tudo Aí é só ir ficar fazendo isso aqui, ó Atrair eles pra cá, ó Ó, só achar o canto que eles vêm, tá vendo? Tá encontrando o canto ali na parede O Dark ali já tá Já cuidou dele já também Certo? Ó, aí até ele chegar aqui ele já morreu, ó Beleza? Então conseguimos aí Tranquilo Não gastei um... Mano, não gastei nada da minha arma Vamos ver aqui Opa! Já tenho Beleza? Vem bem fraquinha, né? Base bem fraquinha, aparentemente Vou quebrar esse outro baú aqui Ó, rapaz! Pilha! Pra quem tá perguntando aí onde conseguir pilha Ó, já viu duas aqui na invasão Beleza? Eu tô gravando a série aí De dicas Do jogo aí Eu espero que você acompanhe, tá? Então vou trazer todas essas dicas aí Onde conseguir as coisas, ó Aqui não veio nada Vou pegar só esse cor aqui É que esses baús aqui a gente não viu Esse baú aqui eu não lembro se eu abri ele Mas vamos abrir ele Ó, já viu o zumbi? De novo, eu vou fazer o esquema aqui Aqui, ó Aqui é mais fácil ainda Ó, ó, ó É só a gente ficar fazendo isso aqui, ó Ele vem pra cá E a gente vem pra cá Ó, ó Bem mais fácil, tá? Assim, ó Tranquilo Não precisa gastar Mano, não gastar arma Nenhuma Matamos o zumbi ali Tranquilo, ó Sucesso, cara Sucesso Sucesso demais Então vamos ver Esse baú aqui A gente não Não veio nada de interessante Tem o baú do canto ali Que a gente quebrou agora E prego Opa! Prego Eu vou pegar a moto ali, galera Pra ficar mais fácil Ainda bem que nem precisou de C4 Trouxe dois C4s ali Machada de ferro Nem precisou Tranquilo Pelo menos isso Deixa eu ver quantos C4s É... tem três machadas ainda Deixa eu colocar já esse C4s pra cá Aí Já foi um sucesso demais Essa invasão, hein Vamos lá pegar o restante aí Dos itens Só que eu esperava mais Dessa base, viu Aparentemente eu esperava mais Bem, aqui Faltou mais dois baús Pra gente quebrar Que é esse Vai ter as armas Certo Vamos pegar essas armas aqui Machado novinho Sucesso Ó, vou pegar essas coisas novas aqui E o outro machado Tá aqui de baixo, né Ó, a gente conseguiu aqui As seis gasolinas Vou levar esses parafusos Essas coisas tudo aqui Beleza? Pra gente já poder E ir embora, cara Já era Vou abrir agora as bancadas Aqueles baús a gente viu Que não tem nada de interessante Então não vou nem abrir mais Vou colocar aqui Gasosa Vou colocar toda a gasolina ali Que aí eu levo este Tá, tá ok Fechou então Beleza? As coisas da moto Não vai nem precisar morrer Nessa invasão aqui Aqui também não tem mais nada Que a gente possa estar levando Então vamos quebrar essas bancadas aqui Vamos quebrar essa Tá começando a ficar perigoso Não, não quero esse daqui não Vamos quebrar esse aqui Ó, vou fazer a eliminação aqui Dos zumbis Pelo menos eu não vou gastar Nada de arma, hein Olha que sucesso, hein Galera Você é doido, rapaz Olha Nossa, mano Muito louco Beleza? Então foi feita a eliminação Aqui dos zumbis Não teve nada Daquelas bancadas ali Deixa eu quebrar esse aqui Celular Acho que não vai ter mais nada Viu? Vamos embora Não, não Não é parede não, rapaz Ainda quebrei o machado Certo Não tem mais nada aqui pra gente Deixa só eu abrir esse bolo aqui Certo? Vou pegar esses bilhetes vermelhos aqui Essas carteiras É, não vou deixar esse aqui pra trás não Pronto, fechou Sucesso Ok? A base não foi tão interessante Mas eu trouxe aí pra vocês Pra vocês verem como que ela é Beleza? Caso vocês pegarem essa base doida aqui Então conseguimos aí Descobrimos um bug sensacional aí Não é estratégia pra poder estar eliminando os zumbis Isso, bora que eu tô com fome, mano Grande abraço E fui!